2, 1, vai! E aí galera, tamo aqui começando mais um making of, dessa vez do Free Fire na vida real, modo contra squad Eu tô começando aqui esse vídeo no estúdio, não tô começando lá nas gravações porque a gente esqueceu de fazer a introdução do vídeo Estávamos muito empenhados em todas as cenas e pensando em todas as cenas que íamos gravar aqui pra vocês Então eu tô fazendo esse começo aqui no estúdio E agora vocês fiquem aí com as cenas maravilhosas, cenas de ar mais vistas que vocês vão ver em toda a televisão brasileira Fiquem aí com o vídeo Lógico, meu nome é Deus, se quiser adquirir esse Air Max do passe de elite, é só você adquirir e ligar pra 4002-8952 Como é que é o nome desse menino ali no jogo? O famoso que é uma minha chapa, né? E aí, o que é que você acha desse novo avilete? Eu prefiro jogar solo Em squad, tropa, ele joga sozinho, viu? Não tem besteira não, fica 300 metros longe do squad Jogo a sério? E aí, Gabriel, qual vai ser seu personagem hoje? Eu, você, eu Já não apresenta um diamante alguma coisa, mano E o João aí tá na briga, né, João? Eu perdi a meia Perdeu a meia, João? Acho que... Espera aí, fomento, olha lá, que é quando tu virar, quando tu voltar o diamante tá pronto Vou dar um close aqui Sumiu! Arrasta pra cima Ei, toma o menino aí, como é que é chata? Naquele bíblio Vou pegar uma roupa dessa aí, arrasta pra cima Man, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho Ei, só mais o meu Eu achei muito pisorá aqui, olha o pisorá aqui, ó Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vai, 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 vai Reto não, seu... Mas vai cortar, é? Me derrubaram aqui, ó Vai, 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 corre Dois ícaros? Vira aí de frente aí É, se não fosse uma tatuagem, viu? Eu te chamava de ícaro duas vezes Ei, tirou desse ícaro, tem que ter não vindo a batalha É, ó, se eu fosse vocês, ia ali pro meinho, ó Ali dá certo pra fazer a batalha, ó Por que que tu não foi ainda? Porque ele não é para e para a minha rima Ei, pô, tomou de prato Eu nem ligo O jardineiro é Jesus E as árvores Aquele negócio lá, ó Que bota maçã e manga Somos nós Não repliquei, só cliquei Mas ainda bem que melhorou, né? Ei, ei No Games é Guaritinha Na mídia, hein Vai, 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 vai Bora, bora aí, mano Tô morrendo aqui do teu lado, cara Tu não tá nem aí Aí depois é só eu Vai, vai, vai Assura agora, né? Só pica de quatro mil Vai, vai Só fazer uma cena, hein Já foi Vamos falar de só, hein? Galera, terminamos as gravações por hoje aqui, ó Tamo trabalhando equipamento Vamos pra casa Por hoje é só Por hoje é só Vocês vão acompanhar aí depois O resto das gravações Vai ter muita coisa ainda Porque Contra Squad Grava em vários lugares, né? Contra Squad não é uma pação, né? Lá embaixo tem meu Instagram Vão lá, me sigam Vamos lá, sim É boladinha agora Boa Eu estou perplexo Foi só aí Carca de carinho, cara Você é louco? Você é louco? Dessa vez quem é o Índia é Aleph Zidro Não, mas você é ele Ah, tu é o Índia? Eu sou o Câmara Entende, Roberto? Esse teu cargo foi passado pra outra pessoa Eu tenho um Cones Acabou É que nem quando você cria um Instagram secundário, tá ligado? Aí eu sou o fake, hein? Ele é o pessoal Não diga isso Pergunte o que ele responde Aí tu vai dizer 150 vai ruxa, viu? No final do tiro E foi 150 vai ruxa Mentiroso Bicho piruleta Eu estou passada, chocada Seus amiguinhos dos mecânica Tata, mata aí Tata, mata aí Tata, mata aí Tata, mata aí Morri Agradecer o meu parceiro, Robério Mix Que é ele que está fazendo as vozes dessa cena que vocês estão vendo Como é a voz? Como é a voz? Double kill Não, você não tem a voz tão grossa Vamos ver se você tem a voz grossa Double kill Bate no kill Vai tu Vai tu, vai tu, vai tu E se eu disser Que eu tenho um cartucho que foi da XM8? Pois é, galera Vemos aqui um cartucho da XM8 Pois é, vamos improvisar agora, né? Vai, Roberto Double kill Vai tu, Gabriel Double kill Eu gostei mais de Gabriel Foi bem 150 vai ruxa, tá ligado? De pistola, viu? 150 vai ruxa Será que eu estou sendo apenas iludido pela minha cabeça? Meu coração está sentindo uma impressão tão forte Como fosse um parque Ou será que é apenas gases? Mas esse é o meu favorito Olha esse dino, o Nino Tu tem ele no Free Fire? Entendeu a referência? Esse é o meu favorito Dino do malvado favorito Porra dele Ah, meu malvado favorito Piada dele Barra 10 Deve estar aqui Meu Deus do céu Confivência com o Roberto Tu pode fazer outra piada Pra poder a gente colocar no lugar desse? Não, acho que ele é meu clono mesmo Queda feia, dá um leste Ele cai direto, Magi Ele não é? É o último Ah, é só o último Você já morreu? Tudo fraco Vai Vai Foi Tem que tirar a mão do chão, Magi Bota a mão no chão assim E depois volta assim Ou então tu cai aqui no Iper Mas assim, ó Morri Aí eu boto em câmera lenta Aí tu cai mais rápido Ou em câmera Câmera errada Fui É galera, ó Três cantos Fala aí, Gabriel Três cantos foi Que a gente gravou já? Três cantos Tá difícil, não tá? Galera, ó Coloca o que tava lá em cima Pra quem não sabe Ali é a clock tower O que foi? E é isso aí galera, a gente espera que vocês tenham gostado aí do making of que a gente fez aí as cenas por fora das cenas de ação, vocês tem uma feita. Eu tenho uma mascarada mano, eu tenho uma mascarada. E aí Icaro, beleza? E aí Icaro também? Eu sou o Black, eu sou o Icaro. Eita, deixa o like aí no vídeo galera se você tiver gostado, compartilha com seus amigos pra gente continuar fazendo os making of. Vamos aí arrumar, deixa eu ver, 50 mil likes, 50 mil likes e tudo certo. É nóis, valeu, é nóis, valeu. Se tem outro modo no free fight que você quer que a gente faça, você comenta aqui embaixo, modo... Cabeça, arremesso da faca, cabeção. É, arremesso da faca ia ser bem sano, né? Cabeção, hora do rush, hora do rush invasão zumbi. E tem o azul zumbi, olha o azul zumbi aí lá na casa de Gabriel. E é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje, valeu! Falou! Deixa o like bebê. Vai ó, a formiguinha. Eu sacudi, sacudi, sacudi... Vá no que aconteceu, eu estou sem saber onde é que eu estou. Dá a perninha. Olha a pé, 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 olha a pão, pão, pão. Olha a pé, olha a pão. E subiu na minha mão. Sai daí Bruno!